Olá, seres encantados, tudo bem com vocês? Novamente trago pra vocês a barra de selenita. Ela é amplificadora de energia, né? Ela serve pra purificar o ambiente e também pra energizar as outras pedras, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz. Assim, ó, a gente coloca pra energizar, pra limpar as outras pedras. Assim, ó, tudo quanto é pedra que tu tiver, tu coloca. Pessoas que moram em apartamento, coloca em cima da placa pra energizar as pedras, né? Limpar as pedras, às vezes a gente esquece de um sol, alguma coisa assim, uma lua pra colocar. Daí a gente coloca sobre a barra, né? Essas pedrinhas. Então, nós temos assim, tamanhinhos assim, mais ou menos uns 10 centímetros. Também cabem bem fininha, ó, gente. 10 centímetros. Assim também, ó. Não é muito grossa. Essa aqui, ela é comprida, ó. Bem comprida, deixa eu mostrar pra vocês. Não é muito fina, mas ela é comprida. Essa aqui também tem uns 10 centímetros de altura, por uns 11 de largura. Essa aqui, ó, gente, bem fininha pra colocar em casa. Tá bem fininha ela. Essa aqui é um pouco maior, a placa, né? Um pouco maior. Tá bem bonita essa placa. Outra placa que nós temos também, ó. Um pouco mais fina, ó. Um pouco mais fininha. Elas estão muito bonitas. Gente, essa placa aqui, ela custa 80 reais. Essa aqui custa 60. Essa aqui 40. E essas aqui, 20 reais cada uma, tá? Vocês encontram essas placas na nossa loja, Auralor Variedades, tá? Temos o site também, auralorvariedades.com.br Temos também o nosso Instagram, auralorvariedades. Vocês podem adquirir também. Nos mandem um direct. Temos a loja na Shopping também, auralorvariedades. Manda um WhatsApp que a gente entra em contato com vocês, tá? Os links estão todos na bio do Instagram. Qualquer coisa, nos contate. Uma semana de luz pra vocês. Um abraço.